E aí, galera, tudo bem? Eu sou o André Pilli. Hoje estamos aqui para o retorno dos unboxings. É o retorno do som do capitalismo pra você que sentiu falta dele. A gente vai... Hoje... Dar essa belezura aqui. A gente vai abrir essa belezura. É o JBL Extreme Portable Bluetooth Speaker. E a gente vai ver o que tem dentro da caixa e eu vou dar uma testada no produto pra vocês darem uma olhada aí. Falar um pouquinho da história, do porquê eu comprei. E vamos que vamos, porque a gente tá no vídeo de unboxing e ninguém gosta de enrolação. Temos o feixe de abertura aqui atrás. Abrimos. Já vemos um sutil ruído capitalista aqui, ó. Muita gente reconhece isso aqui como o grunhido do capitalismo, né? Vem aqui, ó. Ah, ele vem aqui, vem. Espero que aqui tenha papéis adesivos grudados no produto. Vamos lá. Ó, ó. Vamos precisar do canivete. Já foi um alarme falso. Vamos lá, então. Calma. Olha lá. Perdi a prática de abrir caixa, gente. Faz tempo que eu não faço vídeo de unboxing. Olha lá. Muito bem empacotado. Diga-se de passagem aqui pra vocês darem uma olhada. Olha lá. Tem um aroma dos campos da fábrica. Da região da fábrica do show. Ó, aqui tem uma galera naquele festival, naquela baladinha que todo mundo joga cores e você fica colorido por três meses depois que você vai pra festa. Nunca fui, mas é o que me contam, né? Abriu aqui. Temos a formação clássica de caixa. Que tem um dedal, né? Específico pra você... Olha lá como ele já vem. Colocar o dedo. Vamos deixar isso aqui, sei lá que é isso. Olha, e a menina já vem aqui. Uma espécie de ogiva nuclear. A gente já vai retirar a menina daqui. Não, e ela é volumosa, hein? Atenção pro volume da menina, hein? Olha lá. Vai brincando com ela. Bom, vamos livrar aqui o espaço de contribuações visuais. Nossa senhora, quase que era... Tô uma caixada na cara agora. Ó. Ele já vem todo esbelto, trabalhado. Cara, ele é bonito, velho. Olha o tamanho disso aqui, mano. Vocês tão vendo? Caraca, velho. Olha lá. Tem até um zíper, velho, que vem no bagulho. Que isso, mano? Tem um zíper na caixa? Travias USB e tal. Quando você quiser conectar. Entrada auxiliar e tudo mais. Vem tudo aqui de dentro. Mas, mano, olha o tamanho dessa ogiva, velho. Sério, é um enorme. Aqui tem o subwoofer, né? Pro grave. Aqui outro. Essa caixa é bem legal. Ela é a prova, assim, de splash proof. Chama, tipo, chuva e tal. Na teoria, você não pode submergir ela. Você pode, sei lá, tomar um banho com ela e tal. Escutar música, dar uma festa num... Sei lá. Eu ia falar dar uma festa num chuveiro. Mas, tipo... Você pode linkar duas caixas dessa pra formar um megalodon aí do som. O que mais que você pode fazer? 15 horas de playtime, né? 15 horas de bateria que você tem. Você pode usar ela como bateria externa. São 10 mil miliamperes. Uma bateria externa de 10 mil miliamperes. E ele tem um microfone também, que é um foto curioso aí. Eu acho que deve ser pra comandos de voz. Ainda não fiz o teste. Bom, vamos ligar o meninão pra ver o que acontece? Ah, não. Vamos ver o que é isso aqui antes, né? A gente já tava... Bom. Colocando o carro à frente dos bois. Temos aqui... Olha lá! Nós temos aqui um... Uma alça pra você andar com a caixa de som aqui nas costas. Uma coisa bem descolada. Uma coisa aí... Com certeza você vai arrasar com a mulherada ou com a meninada na escola. Você prendeu aqui, ó. Colocou nas costas, garoto. Está preparado aí pra ser o novo galã da escola. Nós temos aqui um carregador com uma entrada bizarríssima. Essa aqui é a entrada da Arábia, sei lá. Vamos ver o que é essa entrada aqui. Nós temos, felizmente, a entrada do EBR. Aqui tem um manual de operações. E aqui tem um... Fonte. Fonte. Tem a fonte. Tendo dito isso, agora a gente vai pro teste, né? A gente vai pro teste. Porque manual... Quem lê manual, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Pegando o celulósico aqui. Deixa eu ajeitar aqui o produto. Vamos lá. Ele já faz o barulho no xeriguidum. Eu tô presente aqui no ambiente. Olha lá. Momentos de tensão aqui, tá? Olha, ele faz barulhinhos pra falar que tá tudo bem. Vamos no Spotify aqui. Não, tá vindo no meu computador, velho. Puta amor. Olha. Topzera, o som dela é bem forte E não esperava que fosse um negócio tão bruto assim não, cara E eu vou usar ela principalmente pra treinar, obviamente Pra videoclipes, né? Porque você precisa ter uma referência Que o talento esteja escutando o tempo inteiro Também pra ensaios, muitas vezes os clientes pedem Ah, pô, tem uma musiquinha aí e tal Acabei comprando essa JBL Xtreme, gostei muito Se não tá inscrito no canal, dá aquele like Comenta aí o que vocês acharam nessa caixinha de som Qualquer dúvida que vocês tiverem aí eu posso tentar responder É basicamente isso, vamos ficando por aqui Eu sou o André Pili, tudo muito bacana, muito legal Tchau Mas ó, vamos ver Eu dei o play aqui Passou, isso Aprovadíssimo Show de bone Caraca, mano, babuleão, tô real E aí